E a polícia investiga se o naufrágio que deixou seis pessoas mortas na Bahia teria sido causado por uma briga. O caso aconteceu na noite de ontem no município de Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. A embarcação tinha sido alugada e seguia em direção à ilha de Maria Guarda. De acordo com o corpo de bombeiros da Bahia, um desentendimento entre passageiros teria feito com que parte das pessoas fosse para um dos lados do barco, o que acabou virando. Ainda segundo a corporação, o veículo não tinha autorização para transportar pessoas. Quatro adultos e duas crianças morreram. Seis pessoas foram resgatadas e receberam atendimento médico. Duas outras seguem desaparecidas, um marinheiro e um passageiro menor de idade. A Prefeitura de Madre de Deus declarou o luto oficial.